A LIMAÇÃO A LIMAÇÃO sempre foi uma coisa que me interessou pela sua pluralidade e por lidar por estas duas coisas que me interessam sempre, que é a linguagem plástica e a fotográfica. A LIMAÇÃO O primeiro filme que eu fiz de um modo mais profissional, que foi o de Cabeça Perdida, é a dita viagem de um homem que perdeu a cabeça. Eis que começa o dia de Cabeça Perdida à procura daquilo que morou por cima dos meus ombros. Um dia acorda e não tem a cabeça em cima dos ombros, e diz, ai meu Deus, o que é que me aconteceu? e tenta de alguma forma solucionar esse assunto. Se a encontrar, pode deixar que eu guarde-lhe. E essa progressão ao longo do filme tem seis momentos distintos em que há, por exemplo, uma gradação de tipos de animação. Passarmos de uma animação que seja mais mecânica para uma animação que é mais fluida. Passarmos de um universo que é preto e branco para ir ganhando as diversas cores ao longo do tempo. Houve progressivamente a ideia de que iríamos passar do desenho para a imagem dita real. Andei durante algum tempo às voltas no mesmo sítio, pois sem cabeça é difícil decidir-me para que lado ir. No final, quando ele descobre a cabeça, a cabeça não existe, mas está num lago e são os olhos de uma mulher. A minha área de formação foi sempre na área dos audiovisuais, fotografia. De volta dos 14, 15 anos, havia também lá dentro da Antónia Roio uma tentativa de fazer cinema de animação, porque tinham vindo cá os senhores da Royal College, à Gulbenkian, feito um workshop. Algumas dos meus professores, nessa altura da Antónia Roio, tinham feito esse workshop e resolveram implementar na escola também a realização da animação. Não é a mesma coisa, e o Manuel de Oliveira dizia bem, enquanto um escritor nós podemos estar a escrever com uma caneta bique ou com uma caneta, ou com uma pena, mas o texto é o mesmo. Filmar com uma determinada câmera ou com outras características é totalmente diferente. Eu quis sempre ir para cinema, sempre foi o meu objetivo realizar, fotografar, trabalhar com a luz. A escolha de realização cinematográfica e a escolha do cinema vem disso mesmo, que eu gosto de tantas coisas e de tanta investigação, quer da coisa mais técnica à coisa mais artística, que é mais às questões sociais, etc., que eu só poderia ser ao jornalista ou ao realizador de cinema. Ser ou não ser? Ser ou não ser? O Seu foi o tal filme que surge de uma série de bloquinhos meus, desenhos uns atrás dos outros, de algumas ideias formais muito específicas, que era esta coisa de porquê que as coisas têm que ser todas iguais? Porquê que uma forma tem que manter a sua forma o tempo todo? Por exemplo, a ideia era um dia acordo e sinto-me lindíssima com quase dois metros, um pescoço muito comprido. No outro dia acordo e já me sinto um pequeno burrão. Há dias em que as minhas ações são completamente sincopadas. Há outras que são de um detalhe e de uma minúcia total. Porquê que eu hei de ter a mesma forma? É completamente ridículo uma pessoa fazer uma representação idêntica sempre. Hoje em dia. O que está aí? 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 Eu acho que podemos englobar o meu trabalho enquanto cineasta, não é? Não só num realizador determinado, mas no pensar o cinema. E depois, aí dentro, claramente, nas funções da imagem. Mas a imagem em cinema é uma imagem audiovisual e, portanto, como tal, nunca podemos tirar o fator tempo nem o fator som àquilo que é a construção da imagem. O som é extremamente importante em todos os meus filmes e muitos deles são construídos em base, ou tendem em base, a construção sonora. Os processos divergem conforme os filmes. Não há um modo único e cristalizado do qual nascem os filmes, não é? Portanto, os filmes podem nascer de uma série de inputs. O que acontece é que os materiais que eu utilizo estão associados àquilo que é uma técnica de stop motion. Mas nós não podemos reduzir uma forma de arte a uma técnica. em todos os filmes há sempre uma proposta de viagem, de percurso, que é feita. Portanto, acho que essa é capaz de ser a constância maior temática dos meus filmes. É preciso ver o filme no espaço e preciso de criar os blocos. Ajuda na animação a ser um bocadinho maníaca na organização e na sistematização. Para ser animador tem que ser persistente e tem que ser perseverante e persistente porque é uma atividade que requer não só detalhe, como muito tempo e muita organização. Eu resolvi fazer um western. Não há nada mais básico que um western. O bom, o mau. Portanto, o mau usa o chapéu preto, o bom usa o chapéu branco. Não um western comum, mas um western pré-histórico de Foscoa. Portanto, o que aconteceria nas paredes de Foscoa com as vacas de Altamira e de Lascoa e dessas coisas todas. Portanto, era essa plasticamente a dinâmica. É um projeto diferente de todos os outros. A partir do momento que a gente tem meios e dispositivos à nossa disposição para trabalhar, nós temos que saber pensar através deles para chegar àquilo que podemos fazer. Não é estarmos subjugados àquilo que são as funcionalidades que os dispositivos nos apresentam. Mas sim, e escolher os dispositivos que melhor nos servem para dizer determinadas coisas que a gente quer fazer. Os dispositivos digitais permitiram exponencialmente criar, mas também nos inundaram com uma série de algoritmos que um brush para o Photoshop ou para o Painter não é mais do que uma programação. Portanto, o controle é enorme. Agora, depende se a gente quer agir sobre esse controle. e, em último caso, são-nos vendidas as ferramentas com a possibilidade de nós podermos formatá-las para tal. Hoje em dia, as coisas não estão facilitadas. As coisas estão muitíssimo mais complicadas. Agora, são-nos cedadas ou são-nos digeridas de um modo em que a gente acha ou compre essa matemática como sendo uma matemática simples. Este, O Senhor da Terra, partiu de uma proposta do Poseidónio Cachapa, que tinha uma história no interior do livro dele, da materna doçura, chamada A Viagem ao Coração dos Pássaros. E é uma narrativa, é uma história de amor que é trágica, que acaba mal. A Viagem ao Coração dos Pássaros Em poucos segundos, podemos passar de um grande plano para um plano só por uma troca de linhas. E vai muito de encontro daquilo que eu acho do cinema e do cinema de animação, que é a lógica está no interior da imagem. Uma das minhas investigações formais permanentes é esta coisa da forma, da constância e da inconstância da forma. E é uma das coisas completamente libertadoras da animação, é que de facto a gente não pode ter a certeza de nada.